Olá galera, e aí beleza? Tranquilo? Olha só que lugarzinho chique, hein galera? Legal aqui, hein? Aquele município de Buri, estado de São Paulo. Barulho ali para cima. Mais ou menos naquela reta ali, ó. Barulho grande ali para cima, mais ou menos nessa reta aqui, ó. Acho que pode ser javali. Barulho. 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 Obrigado.